Eu vou te ensinar hoje o melhor remédio do mundo para colesterol alto, mas não é qualquer remédio. É um remédio caseiro, natural, fácil de fazer, rápido, qualquer pessoa consegue fazer em menos de 2 minutos. Qualquer pessoa pode comprar o melhor remédio do mundo. Isso aqui deveria ser muito caro, de tão bem que faz, mas não é. É muito barato, qualquer pessoa pode ter e pode fazer e sinceramente você vai gastar menos de 2 minutos para fazer esse suco aqui. Então, corre lá agora, pega caneta e papel para você anotar tudo. É para você que tem medo do colesterol alto. É para você que também tem medo da glicemia alta. É para você também que tem medo do triglicerídeos alto. Se você tem alguém na sua família que tem algum problema desse, esse suco vai fazer toda a diferença. E na sua vida também. Hoje no mundo morrem mais de mil pessoas por dia por problemas cardiovasculares. Você sabe o que é mais de mil pessoas? E isso não é de agora, é durante anos que isso vem acontecendo. Muitas pessoas morrem por problemas cardiovasculares. E se essas pessoas conhecessem um simples suco desse, a coisa seria totalmente diferente. Esse suco tem a capacidade de desinflamar o seu corpo, limpar as toxinas que causam esse processo inflamatório e faz com que o seu colesterol suba. Se você não tira essa toxina, se você não desinflama o seu corpo, você vai se entupir de estatinas. E as estatinas têm muitos efeitos colaterais. Diferente desse suco aqui. Então eu quero te desafiar. Bora fazer um exame de colesterol. Doutor Renato, tá te desafiando aqui. Bora fazer um exame de colesterol. Anota quanto que tá. E depois de 21 dias, eu quero você aqui nos meus comentários, me falando pra quanto desceu o seu colesterol. Você aceita o desafio do doutor Renato? Doutor Renato, desafiando você. Já deixa nos comentários aqui se você aceita o meu desafio. Vamos derrubar esse colesterol? Escreve aqui embaixo. Eu vou derrubar o meu colesterol. Vamos fazer o desafio. Você vai ver se funciona ou não funciona. Você vai prevenir infarto, AVC, pressão alta, triglicerídeos altos. Muitos problemas de saúde com esse suco. Então, aceita o meu desafio. E escreve abaixo aqui que nós vamos começar uma nova fase na sua vida. Quem tá aqui pela primeira vez, deixa nos comentários aqui. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou o doutor Renato Silveira, mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha. Especialista em nutriendocrinologia. E também sou farmacêutico, desenvolvedor de fórmulas e desenvolvedor do método que já revolucionou o mundo. Chama-se jejum termogênico. Ele já transformou milhares de pessoas que estavam com gordura no fígado, que estavam com problemas no intestino, que estavam com colesterol nasal e muitos outros problemas. O jejum termogênico já salvou milhares de pessoas. No final desse vídeo, eu vou te falar dele aqui. É realmente fantástico. Então bora lá, eu quero ajudar você. Já pegou caneta e papel ou não? Pra você fazer esse suco é rapidinho, menos de dois minutos. Mas pera aí que eu vou pegar um negócio aqui. Só um minutinho. Opa, deixa eu te falar uma coisa aqui. Esse canal aqui já salvou milhares de vidas. Pessoas que estavam com gordura no fígado. Pessoas que estavam com depressão. Pessoas que estavam tomando remédios e mais remédios pra dormir, pra crises de ansiedade. Pessoas que tomavam remédio pra emagrecer. Pessoas que tinham diabetes. Você não tem noção o tanto de depoimento que a gente já recebeu aqui. Inclusive eu vou colocar aqui, enquanto eu tô falando, só pra você ver quantas pessoas o canal do Dr. Renato Silveira aqui já conseguiu ajudar. Mas eu quero te falar uma coisa. Enquanto eu estiver vivo aqui nessa terra, eu quero alcançar cada dia mais e mais pessoas. Eu quero trazer mais e mais pessoas pra luz, pra saúde. E simples receitas que eu faço aqui na minha casa, pra vocês, pode transformar milhões de vidas ainda. E eu quero te fazer um convite. Eu queria pedir pra que você fizesse perto dessa grande família nossa, que tem salvado milhares de pessoas. E eu queria muito que você me ajudasse a salvar mais pessoas. Eu queria muito que você fizesse uma coisa muito simples. Não precisa de dinheiro. Aliás, não precisa de nada. Eu preciso de menos de 20 segundos seus. E você pode salvar muitas vidas. Sabe o que eu preciso? Que você aperte o like aqui embaixo. Porque se você apertar esse like aqui, mais pessoas vão ver esse vídeo. E aí a gente vai conseguir salvar mais vidas. Se você ativar aqui ó, aqui ó, a parte de notificação, sabe o que vai acontecer? A gente vai começar a andar junto a partir de agora. Eu vou te acompanhar, eu vou pegar na sua mão e vou te ensinar todo dia receitas pra sua saúde, seu processo de emagrecimento, pra sua cognição e até pra sua autoestima e pra sua beleza. Depois dá uma lida aqui nos depoimentos de pessoas que tiveram a pele transformada. Inclusive, você que já tá junto comigo aqui, deixa o seu depoimento aqui de baixo, que o seu depoimento pode salvar vidas. O que você tá carregando aí dentro de você pode transformar e vai transformar muitas vidas. Então conta o seu depoimento. Você que é novo aqui, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Já comenta aqui de onde você tá falando, que eu quero saber. Pra mim é muito importante. Deixe seu like, ative as notificações, inscreva-se no canal aqui e deixe seu comentário. Eu quero ler ele depois. Agora, se você quer realmente pegar na mão de pessoas e resgatar, é muito simples. Você vai apertar essa setinha aqui e compartilhar esse vídeo. Mas compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Porque quando você compartilha, é como se você esticasse a sua mão e puxasse uma pessoa lá do chão. Porque essas receitas já mudaram milhares de vidas. E ainda vai mudar muito mais. Só depende de você. De você. A minha parte eu tô fazendo aqui. Bora lá então. Compartilha esse vídeo. E vamos comigo aqui. Bora, bora, bora. Então bora lá fazer o nosso suco. O que você vai precisar de um liquidificador? Doutor Renato, eu não tenho um liquidificador. Aí é o seguinte. Eu vou te ensinar uma coisa aqui. Eu pra conseguir fazer faculdade, eu vendi bombom na rua. Começa a vender as coisas. Faz um bolo na sua casa e vende. Faz uma torta na sua casa e vende. Faz um suco na sua casa e vende. Que vai dar certo. Bora lá junto com a gente aqui. Ó. Primeira coisa. Aqui nós temos a cenoura. Por que a cenoura vai derrubar o seu colesterol do jeito que eu vou te ensinar aqui? Primeira coisa, a cenoura tem uma fibra. Ela tem uma fibra que suga o excesso de açúcar no seu sangue. E eu não sei se você sabe, o açúcar no seu sangue causa uma micro inflamação. E essa micro inflamação começa a disparar um tanto de citocina inflamatória. Que começa a fazer o que? Acumular gordura no seu fígado. E inflamar o seu corpo todo. E o seu colesterol, pra resolver esse problema, começa a subir. Porque eu não sei se você sabe, somente 15% do colesterol no seu sangue vem da alimentação. Os outros 85% é o seu próprio corpo que fabrica. E aqui vem uma grande pergunta, hein, cenoura? Por que que o seu colesterol começa a subir? Porque o seu corpo tá fabricando mais. Pra quê? O colesterol ele resolve um tanto de problema no seu corpo. Sério, doutor? Sério. E mas então por que que ele subiu? Porque seu corpo tá cheio de toxina. Seu corpo tá cheio de açúcar. Seu corpo tá cheio de inflamação. Então você não tem que derrubar só o colesterol. Você tem que derrubar o problema que tá fazendo seu colesterol subir. E a cenoura tem uma fibra que consegue sugar todo esse açúcar do seu sangue. Sugar todo esse excesso de gordura. E não deixar o seu corpo absorver esse açúcar e essa gordura. É como se ela desenvolvesse ali uma fibra poderosa. Eu tô quase mordendo essa cenoura aqui. Pra não deixar o açúcar no seu sangue subir. Então você vai usar uma cenourinha por dia. E ela vai te proteger muito, tá? Eu vou quebrar. Ah, detalhe. Orgânica, tá? Vai te ajudar muito. Porque não tem nada de veneno. Isso aqui ajuda demais. Então você lava muito bem a cenoura. A minha já está lavadinha. Coloque aqui no liquidificador, certo? E aqui eu vou espremer meio limão, tá? Doutor Renato é gaga e dá essas... É só meio, tá? Depois você vai por cinco, meio limão aqui e não tem jeito. É só metade de um, tá bom? Então, ó, se quem rir não vai pro céu. Metade de um limão só. Agora aqui nós vamos colocar um litro de água, minha querida. Eu preciso de um litro de água. Enquanto vai enchendo, vamos conversando aqui. E aqui tá outro grande segredo pra derrubar o seu colesterol. Melhorar a sua imunidade. Pessoas que sofrem de alergia, rinite, problemas de fígado. Isso aqui é um santo remédio. Um dente de alho em um copo de água de noite, tá? Descascado. Você vai deixar de repouso. Vai ficar de repouso aqui esse copinho tampadinho. O alho vai liberar propriedades maravilhosas pra sua pressão arterial. Pra gordura no fígado. E substâncias que ajudam o seu coração. Eu te desafio. Esse suco aqui é o melhor remédio do mundo. Eu quero ver se você tomar em 20. Se você não escreveu ainda nos comentários aqui que você aceita o desafio. Você tá perdendo a oportunidade de restaurar a sua saúde. Isso aqui vai te fazer evitar usar muitos remédios, tá? Bora lá então. Então aqui nós vamos jogar 700 de água. E agora mais o restante. Pronto. Eu tenho um litro de água aqui, tá? O dente de alho fica aqui. E nós vamos bater esse suco agora maravilhoso, tá? Vamos lá! Prontinho nosso remédio que não tem efeito colateral, que não faz mal. Você vai fazer muito xixi, viu? Porque vai liberar toxinas do seu corpo. Gente, aqui eu não corro. Tem gente que gosta de coar, mas a fibra tá bem aqui. Então você não pode coar de jeito nenhum. Pessoas que querem ter uma pele... Você vai ver a diferença na sua pele, tá? Deixa eu pegar um copo aqui. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua pele. Vamos lá tomar esse suco. Esse suco aqui é maravilhoso. Agora tem um grande segredo que eu vou te ensinar como que toma ele, tá? Ó, gente, maravilhoso. O meu dente acho que tá cheio de cenoura, mas eu não vou parar esse vídeo que você tem que saber disso. Como que você vai tomar esse suco? Gente, isso aqui é um remédio, tá? Infecção de garganta. Toma, ó, nós combinamos. Você vai fazer o exame e vai voltar aqui, né? Qual que é o segredo dele? Em jejum. Isso aqui é uma bomba de nutrientes. Isso aqui tá cheio de nutrientes e você precisa disso pra nutrir o seu corpo. Se você não colocar esses nutrientes dentro da sua célula, não adianta nada. Doutor, como que eu coloco esses nutrientes dentro da minha célula? Em jejum. E o seu fígado tem que tá com açúcar lá embaixo pra você absorver melhor. E como que você faz isso? A partir de 9 horas de jejum. Então você vai comer de noite, dormir e contar pelo menos 12 horas. Faz isso com o tio Renato pra funcionar. 12 horas de jejum. Você vai tomar esse suco aqui, ó. E você vai caminhar 20 minutos. 12 horas de jejum. Toma esse suco. Caminha 20 minutos. Chegou? Toma 600ml de água pura. Combinado? Vamos fazer só isso aqui? Você quer uma dica pra melhorar mais ainda a sua saúde? Tira a farinha de trigo que é uma porcaria. Joga esse negócio fora do saca. Não usa mais. Começa a beber água e faz isso só. Só isso. Você já vai ver seu colesterol derrubar. Mas doutor, meu problema não é só colesterol não. Doutor, eu tô sempre cansada. Doutor, eu tô sempre inchada. Doutor, eu tô sempre de saco cheio. Parece que eu não tenho paciência pra mais nada. Doutor, meu cabelo tá caindo. Doutor, eu preciso de alguma coisa assim, ó. Doutor, eu queria mudar a minha alimentação. O que eu como de manhã? O que eu como de tarde? O que eu tomo de noite? Eu queria, doutor, tomar o chá que o senhor fala. Mas eu tô perdido. Eu não sei por onde começar. Tem um método de um cara que transformou minha vida. Se hoje eu tô aqui, é por causa desse método. Esse método me fez transformar a minha saúde. Sabe por que me fez transformar? Que eu não conseguia parar de comer. Eu não conseguia fazer dieta. Eu tinha muita dificuldade com isso. Muita mesmo. E o método dele, você não passa fome. Não precisa de ficar duas horas na academia. E ele tá fazendo um negócio muito doido. Posso chamar ele aqui. Ele parece muito comigo. Mas eu sou mais bonito que ele, tá? Vocês vão ver aqui. Eu vou chamar. Se eu tiver com cenoura no dente, aí já era. Eu perdi. Vou chamar ele aqui. Escuta aí, que senão ele fica triste. Se você sair agora, ele vai ficar triste. Barbudim, vem cá. Fala com eles aqui sobre isso. Chega aqui. Sabe por que quando você emagrece, parece que você perde mais massa magra do que gordura? Você não perde gordura de jeito nenhum? Por isso que você ganha peso tudo de novo. Por isso que você enche o saco de fazer exercício. E por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente. Esse sentimento de frustração que vem. Esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas. Eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você. Achavam que não tinha dito mais. Se sentiam cansadas, desanimadas, desestimuladas. Sem energia para tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem aí na barriga, no braço, nas pernas? Pois é, elas estão cheias de toxinas. E essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de inflamação do seu sistema fisiológico. Reduz a sua produção de hormônios. E reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura. Como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. E com esses hormônios baixos, você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado. Como por exemplo a sua tireoide. Como por exemplo, você pode até vir assim a passar por um cisto. Por um tipo de mioma. Por algum tipo de câncer. Porque os seus hormônios começam a cair muito. Devido a essas toxinas. Devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo. De você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo. Seu nível de progesterona sobe. Seu nível de testosterona sobe. Seu nível de ideia sobe. O que que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo. Você começa a sentir ânimo. Você começa a sentir disposição. Você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha, que você perdeu? Você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida. Eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora não, viu? Coisa de 5 dias, 6 dias. Você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive eu te desafio a ver essa diferença. É um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. E o que que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado, pra você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer. Quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem tá com a pressão lá no alto, quem já teve infarto, que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. Nesse método de jejum, eu coloquei lá 4 mentorias. Um protocolo de 4 semanas pra você fazer. Então você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá 4 semanas de protocolo. Renato, o que que eu vou comer? Renato, o que que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo tá muito lento. Exatamente. Eu vou te ensinar 4 semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne, fazer um monte de coisa que a gente te fala lá pra você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo, pra sua tireoide, pra sua progesterona, pra sua testosterona melhorar. Aqui você já vai sentir um ânimo, uma disposição, seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar gordura, sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim, abatida. Renato, eu não preciso de perder peso, eu preciso de ganhar massa magra. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura, se você tiver, e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu tô te dando essa grande oportunidade hoje, agora, tá? São poucas vagas pra você aprender o método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito de magra em gorda, que vai regular os seus hormônios, que vai deixar a sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado, pra que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O preço não vai durar muito tempo. Eu tô fazendo isso aqui, porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida. Você que já fez, você que tá fazendo, você que tá tendo resultado, deixe seu comentário aqui, que ele vai ser muito importante para nós. Aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E aí, vocês gostaram do Barbudinho? Esse Barbudinho, ele é sensacional, né? O Barbudinho tá fazendo uma condição especial pra você. Não perde não, que é o jejum termogênico. O jejum termogênico é o método que tá famoso. É o método dos famosos. E ele fez uma promoção pra vocês. Tá menos de um real por dia. Só que não vai ficar assim muito tempo. Já tá indo pra R$2,00 por dia. E ainda é barato. R$2,00 por dia é muito barato. Mas tá menos de um. Então corre lá. Você nunca mais vai sofrer problema de açúcar alto no seu sangue. Gordura no frio. Acabou. Você não vai ter nem que tomar suco todo dia mais, viu? Você vai resolver um problemão se você aplicar o jejum termogênico na sua vida. Sabe por quê? O jejum faz faxina. Seu corpo, você tem que limpar ele igual a sua casa. Igual a sua cozinha aqui, ó. Ela tem que ser limpa diariamente. Seu metabolismo também. Então corre pra você aproveitar essa oportunidade. E eu te vejo lá do outro lado no jejum termogênico. Ó, não esquece de dar o like, inscrever e compartilhar. Você vai salvar muita gente. Beijo!